Oi gente, meu nome é Thalita Vaz, eu sou atriz, professora de teatro e preparadora corporal de ator. Bom, nas preparações que eu faço e nos cursos de atuação que eu ministro, eu costumo trabalhar com exercícios que são oriundos do treinamento da fisiologia do ator, que é uma abordagem corporal que eu tive contato numa escola de atuação no Rio de Janeiro e que ela é resultado de pesquisas baseadas na metodologia de grandes mestres do teatro, como Grotovski, Stanislavski, Mayenhold, Eugênio Barba, Artor e Laba. Bom, nessas duas videoaulas que eu estou trazendo para vocês, eu quero falar especificamente sobre os conceitos criados por dois desses grandes mestres, que é a via negativa do Grotovski e as ações físicas do Stanislavski. Ah, é importante destacar que eu não sou especialista, nem Grotovski, nem Stanislavski. Na época que eu estava fazendo a monografia da minha especialização, que foi focada nesse treinamento, eu precisei pesquisar e estudar um pouco mais, principalmente sobre esses dois ensinadores e sobre esses conceitos que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, essas videoaulas são o resultado de uma pesquisa que eu fiz em cima desses conceitos. Claro que em 15 minutos, assim, não vai dar para a gente aprofundar muito nesses assuntos, mas eu vou tentar trazer aqui para vocês os principais pontos para que a gente possa ter uma noção do que significa esses conceitos e de como eles podem auxiliar a gente no nosso trabalho, no nosso fazer teatral. E vou deixar também sugestão de livros, porque para quem quiser pode se aprofundar mais e conhecer mais sobre o trabalho desses grandes mestres, que vale muito a pena. Bom, nessa primeira aula, como eu falei, a gente vai falar sobre a via negativa do Grotovski. Mas quem foi Grotovski? Só para contextualizar um pouco para quem ainda não o conhece, Grotovski nasceu em 1933 na Polônia e se tornou um grande diretor teatral que desenvolveu uma profunda pesquisa focada na atuação. Bom, logo no início da sua carreira como diretor, quando ele assumiu o Teatro das Treze Filas lá na Polônia, ele começou a reservar cada vez mais tempo para os ensaios, deixando tempo livre para os treinamentos, do que para as apresentações em si. O que antes ele levava três meses para a montagem de um novo espetáculo, ele começou a levar seis meses e depois um ano e assim por diante. O que foi o início da pesquisa dele e que levou para o que ele chamou de teatro laboratório. Ele buscava um teatro essencial e ritualístico, baseado na relação entre ator e o espectador, que é o que ele vai chamar de teatro pobre. Essa nomenclatura, na verdade, vem de uma tradição na Polônia de outros grupos de teatro daquela época, que o Grotovski vai se apropriar e levar para o trabalho dele, que visava a investigação do trabalho do ator e reduzir os elementos de cena para se concentrar nessa relação ator-espectador. E por elementos de cena a gente entende os recursos como recursos de iluminação, de sonoplastia, trilha sonora, cenário, figurino. Não que o Grotovski achasse que não deveria ter esses elementos, não era isso. Mas ele achava que esses recursos só deveriam entrar em cena quando fossem realmente necessários para poder contar aquela história. Ele se considerava um continuador das pesquisas de Stanislavski, apesar de que ele tinha uma abordagem que era muito mais visceral, diferente do Stanislavski, que tinha uma abordagem muito mais realista, naturalista. O próprio Grotovski dividiu o seu trabalho em quatro principais fases. A primeira fase ele chamou de o teatro dos espetáculos, ou a arte como apresentação. A segunda fase ele chamou de parateatro, ou teatro da participação. A terceira fase foi o teatro das fontes, até chegar na última fase que ele chamou de arte como veículo. E esse conceito da via negativa, ele surge já nessa fase do teatro dos espetáculos, que tem como foco principal a técnica pessoal e cênica do ator. Bom, para trazer algumas informações mais técnicas aqui para vocês, eu vou ler algumas coisinhas aqui que eu pesquisei, que eu trouxe, que eu achei interessante, sobre essa pesquisa dele da via negativa, tá? Ao longo do percurso do Grotovski como diretor artístico, tanto do Teatro das Treze Filhas como do Teatro Laboratório, ele percebeu que o trabalho do ator sobre suas questões psicofísicas era a matéria-prima fundamental para a realização da criação artística. Nessa investigação sobre a corporeidade do ator, o foco era o compronto com o desconhecido, que no caso era a própria criação, em detrimento de um acúmulo de saberes e de técnicas. E aqui o entendimento da via negativa, ele se configurou como uma chave fundamental, tanto na pesquisa do seu treinamento físico, quanto no trabalho criativo. Bom, segundo ele, o ator deveria ser orientado pela seguinte questão, quais os obstáculos que impedem de chegar à realização de um ato total? Bom, e segundo Grotovski, o ato total seria a exteriorização do eu, um ato de extrema sinceridade em cena. Grotovski não acreditava na existência de fórmulas perfeitas, prontas, que levassem o ator a uma atuação perfeita, pois isso poderia levá-los a estereótipos. O ator, segundo os preceitos de Grotovski, deve preocupar-se menos em fazer, abrindo mão de padrões habituais e cotidianos, encontrando a sua maneira particular de representar. A via negativa, nesse caso, ela consiste basicamente num processo de eliminação, onde o ator procura descobrir suas próprias resistências no exercício do seu ofício e o que limita o seu potencial criativo. E eu vou aproveitar e ler aqui uma citação do próprio Grotovski, que está no livro dele, Em busca do teatro pobre. Sentimos que o ator atinge a essência de sua vocação quando pratica um ato de sinceridade, quando se revela, se abre e se entrega, num gesto solene e extremo, e não se detém diante de qualquer obstáculo estabelecido pelo hábito ou comportamento. E ainda mais, quando este ato, de extrema sinceridade, modelado num organismo vivo, em impulsos, numa forma de respirar, num ritmo de pensamento e de circulação do sangue, que são ordenados e trazidos à consciência, não se dissolvendo no caos e na anarquia formal. Numa palavra, quando esse ato realizado através do teatro é total, porque no dia a dia reagimos apenas com metade das nossas potencialidades. O mais importante, então, para a criação do ator é a maneira como ele se relaciona com os exercícios em um treinamento ou procedimento cênico, porque eliminando as resistências do seu organismo aos processos específicos, o ator vai conseguir fazer com que os seus impulsos internos, que no caso é a motivação, possam se transformar em ações concretas na cena. Bom, e o que o Grotowski quer dizer com isso? Ele propõe que no momento que você esteja executando um exercício, ou até mesmo no momento que você esteja em cena, apresentando um espetáculo, que você comece a tomar consciência de quais as coisas que podem estar acontecendo, que podem estar te impedindo de realizar isso que ele chama de ato total, esse ato de extrema sinceridade. O que pode estar impedindo? Porque podem existir diversos fatores para isso. Você pode estar racionalizando demais, pensando demais em muitas coisas, você pode estar muito preocupado se você está fazendo certo, se você está fazendo errado. E aí, quando você traz consciência, quando você percebe o que pode estar te prejudicando no momento do exercício, de se entregar totalmente ao exercício, de se jogar totalmente aquele exercício e deixar com que esses impulsos, eles sejam mais viscerais mesmo, que esses impulsos saiam sem filtro, sem bloqueios, né? Porque muitas vezes, quando a gente está fazendo um exercício, se a gente parar para pensar, a gente pode perceber diversos bloqueios que acontecem no momento. E aí, o que ele pede é justamente para você pensar que bloqueios são esses que estão acontecendo, porque no momento que você toma consciência deles, você consegue trabalhar para que eles não aconteçam mais. No treinamento da fisiologia do ator, por exemplo, né? A permanência dos alunos em diversas posturas e movimentos propostos possibilita a compreensão desse processo de eliminação análogos à via negativa do Grotowski. Porque os alunos, eles não devem estar preocupados em fazer algo, mas em perceber os meios que os levam a uma ação. Bom, por exemplo, em muitos momentos do treinamento, eu peço para que os alunos encontrem um sentido, uma motivação que os leve à ação do exercício. A gente tem um exercício, por exemplo, que trabalha bastante o vetor para frente, em que eu peço para que os alunos formem duplas, que fiquem um de frente para o outro, que eles se coloquem numa base estável, com as pernas bem afastadas e joelhos flexionados, como num grand plié, que a gente chama de postura do samurai, e que o aluno que está na frente, ele tem que ir de uma extremidade à outra da sala. Sendo que o aluno que está atrás, ele deve segurar o aluno da frente pelas cristas ilíacas, criando uma resistência nesse, que é concreta, que é real, essa resistência, e o aluno da frente, ele tem que encontrar no texto uma motivação que o faça chegar do outro lado da sala, e aí pensar nas imagens que o texto sugere, para ele conseguir criar essa motivação real para poder chegar no outro lado da sala. Por meio da via negativa, Grotovski pretende explorar ao máximo as potencialidades do ator, integrando poderes corporais e psíquicos. Os exercícios, propostos pelo encenador, devem levar o ator a um surgimento de uma técnica pessoal, assim como acontece no treinamento da fisiologia do ator também, em que cada um consegue encontrar o seu próprio caminho, aquilo que lhe motiva, aquilo que serve para você, o que serve para você pode não servir para o outro. Cada um vai encontrar o seu meio, a sua forma de se estimular mais dentro do trabalho, de conseguir explorar melhor esse potencial criativo. Dentre todas as referências que esse treinamento assume, sem dúvida, a via negativa é a que mais o fundamenta. Bom, e para finalizar, eu vou falar aqui para vocês alguns livros que eu acho importante para quem quiser se aprofundar um pouco mais, conhecer mais do trabalho desse grande encenador, que é o Gersi Grotowski, Em Busca do Teatro Pobre, que é dele mesmo e que a gente tem aqui no Brasil, e o Avek Grotowski, de Peter Brook, que é um livro já mais recente do que esse, Em Busca do Teatro Pobre, e que é o relato do Peter Brook, quando esteve com ele no final da vida do Grotowski. É um livro muito bom também, bem interessante, vale a pena a leitura. É isso, gente. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Se liga que tem mais. A gente ainda tem mais uma aula que a gente vai falar sobre ações físicas do Stanislavski, não perde. E é isso. Um beijo. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.